Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Porque o Sul do Brasil tem a melhor qualidade de vida mas antes de mais nada, vamos ao patrocinador deste vídeo Este vídeo é patrocinado pelo Atlas VPN O Atlas VPN é um programa que encripta e esconde a vossa localização virtual Isto vai fazer com que vocês naveguem na internet de forma muito mais segura Neste momento, o Atlas VPN está com uma grande campanha de desconto o que significa que vocês podem obter o Atlas VPN por apenas 1 dólar e 83 por mês ou seja, isto são cerca de 9 reais para quem é do Brasil apenas 9 reais por mês Se vocês quiserem estar seguros na internet cliquem já no primeiro link da descrição antes que a promoção acabe Além disso, com o Atlas VPN vocês podem aceder a filmes e séries da Netflix e de outras plataformas que não estejam disponíveis no vosso país de origem basta mudar a localização no Atlas VPN e de repente é como se vocês estivessem em outro país O Atlas VPN está disponível para Android, iOS, Windows e Mac ou seja, está basicamente disponível para todas as plataformas então já sabem, cliquem no primeiro link da descrição e do comentário fixado para não perderem esta fantástica oportunidade de estarem seguros na internet cada vez a internet é um local mais perigoso se vocês se arrependerem ou mudarem de ideias o Atlas VPN devolve o vosso dinheiro nos primeiros 30 dias então não tem nada a temer muito obrigado ao Atlas VPN por patrocinar este vídeo e enfim, é isso vamos continuar com o vídeo sigam no Instagram se vocês ainda não seguiram o link está aí no primeiro comentário e vamos lá então ver aqui este vídeo o vídeo do canal Planeta Visionário eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição e bora lá ver então porque é que o sul do Brasil tem a melhor qualidade de vida bora lá qualidade de vida é algo muito restrito para boa parte da população brasileira quanto mais ao norte, pior tende a ser a qualidade de vida da região porém o sul do Brasil apresenta características únicas que fazem dos três estados dessa região como os que possuem a melhor qualidade de vida mas como a região atingiu esse patamar e será que ela vive uma realidade completamente distópica do resto do Brasil você vai entender tudo nesse vídeo ok, vamos lá ver então Paraná, Paraná e Rio Grande do Sul esses são os três estados, não é? é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são os três estados do sul do Brasil não é? acho que é isso são bastante conhecidos esses estados eu já vi muita coisa sobre o Brasil portanto eu também sou meio suspeito para falar mas é verdade, eu já vi muita coisa sobre esses estados ok além de ser a única das regiões fora da zona intertropical isso faz com que todas as estações do ano sejam muito bem definidas certo essa vai fronteira ou seja, é basicamente como aqui, não é? as estações do ano são todas definidas é tal e qual como é aqui em Portugal para quem não sabe aqui é assim também só que eu acho que no sul do Brasil deve ser ao contrário, não é? ou seja, quando aqui é verão lá deve ser inverno e vice-versa, não é? porque no hemisfério norte as estações são ao contrário do hemisfério sul portanto eu acho que é isso aqui o verão agora neste momento aqui ainda estamos no verão agora em agosto o verão começa em junho e acaba em setembro aqui portanto no Brasil deve ser desde dezembro até março acredito eu deve ser isso comentem aí se eu estiver correto e se eu estiver errado comentem aí também mas eu acho que é isso mesmo com Uruguai, Argentina e Paraguai a região possui especialmente dois biomas o da Mata Atlântica presente nos três estados e o de Pampas encontrado exclusivamente nessa região no sul do Rio Grande do Sul esse último é caracterizado pela existência de campos por isso o solo dos Pampas ao longo dos séculos vem sendo utilizado para a criação de gado sofrendo com o assoreamento já a região onde se encontra a Mata Atlântica mano eu já tinha ouvido falar da região das Pampas da Argentina não sabia que a região sul do Brasil ainda tinha esse tipo de bioma mas pelos vistos tem é caracterizada especialmente pelas Aralcáceas que é muitas vezes dita como o Pinheiro da América do Sul essa região é uma das mais frias de todo o Brasil apresentando oito das dez menores temperaturas registradas no país eu uma vez reagia a um vídeo sobre neve no Brasil e se eu não me engano eu acho que essa neve foi na região sul eu acho que onde neva é só no sul não é? comentem aí se eu estiver correto eu acho que é isso mesmo mas já não me lembro bem já foi há muito tempo foi para aí há três anos ou mais já não me lembro muito bem ok exato mano olha para isto olha aí os prédios tudo mano é tudo muito parece tudo muito desenvolvido mano eu já disse isso quando reagir a Santa Catarina e volto a dizer agora mano a região sul do Brasil faz muito lembrar a Europa parece um país europeu bastante desenvolvido a sério parece mesmo é incrível mais de 85% da população da região sul vive em zona urbana os imigrantes mano e é enorme esta cidade olhem para o tamanho disto é mesmo mesmo muito grande os europeus contribuíram para o desenvolvimento da economia baseada na pequena e média propriedade rural de policultura e seria o cultivo de vários produtos agrícolas o Rio Grande do Sul recebeu imigrantes italianos eslavos e alemães em Santa Catarina os açorianos colonizaram o litoral alemães ok não sabia os açorianos então pelos vistos houve uma grande imigração de açorianos para lá para quem não sabe porque muita gente que me acompanha é do Brasil não é? os açores são um arquipélago de ilhas que pertencem a Portugal os açorianos têm uma forma de falar ligeiramente diferente das pessoas da zona continental de Portugal que é onde eu vivo então é muito interessante não sabia que tinham ido muitos açorianos para esta região a região norte e italianos o planalto e a porção oeste no Paraná houve fluxos migratórios italianos, alemães e japoneses e mais recentemente esparaguaios na fronteira oeste no contexto nacional os paulistas e mato-grossenses migraram em grande número para os estados sulistas principalmente para as lavouras do norte do Paraná hoje a região possui mais de 30 milhões de habitantes os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são reconhecidos pela sua qualidade de vida que proporcionam para os seus habitantes a região apresenta um dos melhores indicadores de mortalidade infantil educação e saúde além de deter a segunda melhor renda per capita inferior apenas ao sudeste os estados do sul estão entre os 6 melhores na média do índice de desenvolvimento humano o IDH Santa Catarina com 0.840 ocupando a segunda posição no ranking nacional seguido por Rio Grande do Sul com 0.830 em quinta colocação ok mano isto parece o IDH de Portugal mano incrível a sério com 0.820 em sexta mas qual foi o segredo para essa prosperidade em qualidade de vida? primeiro que os três estados ocupam as três primeiras posições no ranking de estados mais felizes do país o segredo para isso foi como os estados e cidades foram tratados ao longo de sua história por mais que no período colonial eles não tivessem relevância devido a sua distância de Salvador foi no período republicano que começaram a se desenvolver ao longo de suas histórias segurança e lazer fizeram parte desses estados e hoje colhem fruto desse desenvolvimento com uma das menores taxas de desempenho do país além de um alto nível de segurança infraestrutura era e ainda é um grande foco dos estados sulistas olha aí a arena do Grêmio mano muito bonito este estádio tanto que hoje grandes projetos nacionais são encontrados nesses estados fora a quantidade massiva de indústrias encontradas nas principais capitais e regiões metropolitanas fazendo com que muitos tenham salários que garantem um ciclo monetário para deixar o comércio forte nessa região além disso a contribuição de imigrantes europeus dispostos a recomeçar a vida em uma nova região formou... mano muito bonito a ser isto parece mesmo mesmo a Europa ok? isto aqui se me mostrassem isto e não me dissessem que era no Brasil eu não sabia a sério parece muito mesmo a Europa a sério isto é literalmente a Europa mano parece quase a Alemanha ou sei lá a Suécia um país assim mano parece muito mesmo a sério as maiores e mais bonitas comunidades de imigrantes europeus do mundo com grande influência culturais no dia de hoje a região sul também apresenta o menor índice de favelas do país com os seus estados entre os 10 primeiros a região sul tem muito a ensinar para todas as outras regiões do Brasil e com maior ênfase em continuar e passar por suas dificuldades a prosperidade ainda pode reinar por mais e mais anos na região sul muito interessante mano eu vou deixar o link do vídeo original que eu reagi aqui na descrição deixem sempre um apoio no vídeo original isso é muito importante então é isso né? parece que o sul do Brasil tem a melhor qualidade de vida se vocês forem do sul comentem aí se vocês forem de outras regiões comentem aí também e digam porque é que vocês acham que isso é assim ou se vocês não concordarem digam a vossa opinião também os comentários estão aí para isso para as pessoas dizerem aquilo que pensam mas claro sempre com respeito não é? vamos também ter atenção a isso e é isso pessoal muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui muito obrigado mesmo se vocês ainda não deixaram o like aqui no vídeo pessoal deixem aí não custa nada e ajuda imenso além disso se vocês ainda não são inscritos aqui no canal cliquem no botão vermelho e inscrevam-se e no mesmo caminho cliquem também no sininho e ativem as notificações e assim vocês não perdem nenhum vídeo novo se vocês ainda não me seguem no Instagram o link está aí no primeiro comentário fixado e é isso amigos muito obrigado a toda a gente eu sou o Blue e até ao próximo vídeo muito obrigado a todos os membros aqui do canal muito obrigado mesmo se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal cliquem no botão seja membro e vejam os benefícios muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros e aí 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 e aí